Oi gente, tudo bem? Voltando com mais uma parte. Eu acredito que essa talvez seja a nossa penúltima. Talvez, não sei ainda. Vamos ver. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e vamos para a história. Oi. Não ia falar comigo não? Eu tava tomando coragem. Se for pra você ficar assim, todo jurubéboa, sabe? Eu desisto de viajar. Em um pratinho, tinha 1,2 kg de vontade de viajar. E no outro pratinho, tinha 10 metros de vontade de fazer você feliz. Eu quero que você faça essa viagem, sim. Que bom. Acho que eu posso suportar isso. Literalmente, não vai fazer muita diferença, né? Porque tem dias que os dois acabam não se vendo. E serão só dois dias viajando. E o restante do mês em casa. Seria uma perca de tempo ele brigar, ele querer impedir essa realização dela. Vou ligar dia não e dia não. Liga todo dia, vai. Ô, Raquel, aproveita que você vai pra Belo Horizonte e vai conhecer a Pampulha. Binho, a Pampulha é feminina. Ai, despeço, Raquel, despeço. Despeço. Ai, meu Deus do céu. Nem bem voltou da outra viagem, já tá indo embora de novo. Vai me abandonar, né, Kelly? Para, senão eu choro. Quem vai chorar, irmã? Me sorrindo. Oba! Tá tudo lindo! E a cada viagem é um sofrimento pra mãe dela. Sempre chora, sempre faz um show. É aquelas coisas, né? O conforto de uma mãe é os filhos estando aos olhos delas. Que linha, né? Acredito, meu amor, que essas viagens acabaram. Eu tava comentando mais aquelas... Aquelas viagens de avião. Eu tinha que comentar aquelas ouro moças, sabe? Chartas. Eu vou repetindo toda hora o que você tem que fazer se o avião cair. Você aprende uma coisa e não usa. Ainda bem, né, Kelly? Ah! Que coisa! Que amante. Alô? Quê? Programa do Luciano Huck? Produção? Tá. Tchau! Que linha! Nesse tempo de viagem, esse projeto que a Raquel foi fazer, ela acabou entrevistando famosos, fazendo aparições na televisão. Então, isso foi gerando tudo e chegando aos ouvidos de quem realmente é necessário, né? A pessoa ali que faz a seleção das dançarinas e tal. Tá bem? Bom dia, papis. Bom dia, mamis. Bom dia. Dormiu aqui? Gente, engraçado. Você quer que eu tava sonhando? Você não estava sonhando nada! Pensei que não era sonho. Não, não, não! Que linha! Que linha! Não desmaia de novo, não. Precisa desmaiar. Precisa ser, Binho. Sabe por quê, Binho? Porque isso é o grande sonho da minha vida. Mal acabaram as viagens da pasta de dente? A gente vai começar essa história de teste pro Luciano Huck. Mas onde é que vai ficar o nosso namoro? É, Binho, que é na saúde. É que o Robson tá preocupado que vocês não vão ter muito tempo pra se ver. Eu entendo. Ah, não, gente. Ah, não. Quero ter que escolher entre o Binho e o Lu. Porque, assim, eu amo os dois, sabe, mãe? Assim, o Binho eu amo mais um pouquinho. Tá bom, não precisa chorar. Tudo bem, pode fazer o seu teste. Não tem problema, não. Eu espero. Obrigada. O Binho, o Binho é sudorada. É nada, é tudo. É tudo. Mãe, mami, você vai ter que sair muito, 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 muito pra nós estarmos morando. Quer? Vem. Tchau, Tchau, Dona Ivete. E uma pergunta que não quer calar. O que é que Dona Ivete colocou na mamadeira dessa menina? Como que pode? Mãe, mãe, isto daí é uma dança de enxacrete. Entendeu? Tem que aprender novos estilos, minha filha. Se você tiver que dançar um Saminha, por exemplo. Isso aqui não tem, Max. O Robson tem que começar a normalizar esse negócio de vida adulta, né? Vida adulta, namoro adulto, não é igual de um adolescente que se vê toda hora, sempre. Não. Tem responsabilidade, tem outros compromissos, enfim, né? Eu já liguei pra Raquel 20 vezes hoje. Nada, nada dela atender. Eu acho que vocês deviam casar logo de uma vez. Esse é o meu maior sonho, meu amigo. Binho, desculpa, eu sei o que eu trazei. Eu tava morrendo de saudade. Já escolheu o filme que a gente vai ver hoje à noite? Você quer? Eu acho que não vai dar pra eu ver esse filme, não. É que eu tenho que fazer um desfile. Eu vou levar outro bolo hoje à noite. Não, Binho, não leva bolo, não. Só porque vai que você leva bolo. As modelos comem o bolo, engordam. Aí não vai servir na roupa, não vai dar certo, melhor. Tá, 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 tá bom, Raquel. Se o senhor quer parar de uma vontade, esse desfile é pra ajudar as crianças do orfanato da Joana. Eu não sabia, Caí, então, se é pra ajudar a molecada, tudo bem. Eu vou arrasar. Vão estar juntos da mesma forma. É até bom, né, que sai um pouco ali da rotina, faz uns programinhas diferentes. Não, Caí, eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que pagar a conta. Vem, logo. Fica de brinde. Pinho, olha lá, aqueles dois pais de santo, estão bebendo doce. E ela dá uma história. Que mais, Rubinho? Seu primo agora virou doceiro. Que doceiro, menina? Mais respeito comigo, viu? Que doce, que amizadeira. Que desgraçado! Cretino! Energúmeno! Coitado! Ficou todo ele, melecado. Amoradinha! Ai, meu Deus do céu, Tomara que a Raquel não tropece. Ai, que horror, Betão. Ai, conheço a figura. Olha lá, aquela lá é minha noiva. Eles não são o casal dos alunos da parte do dente? Só na propaganda. Aham. Cêbrinha! E por que que é tão normal a gente acabar shippando duas pessoas nada a ver? Igual esse casal, por mais que eles tiveram um envolvimento, a gente acaba shippando os dois na vida real. É incrível, né? Essa loucura. Vem, adivinha quem é o som? É a próxima coleguinha do Caldeirão do Rú. Ai, vim! Tô tão feliz! Tô tão feliz! Vambora! Taxi! Pegar táxi até o projeto, ela vai gastar uma fortuna. Bora de ônibus, querinha. Vim, a gente vai chegar atrasado. Nada, hoje não tem trânsito, não. Mas o projeto é longe, né, vim? Ainda bem que eu trouxe minha sozinha. Deixa eu ver o ensaiando. A pelinha, tá legal, tá legal. Tô meio preocupado, sabe? Tô achando que a gente pegou o ônibus errado. O ônibus errado, vim! Aqui não é o projeto! Moço, para aí, moço! Moço, para o ônibus! Pera! O ônibus errado, tá? Não vai dar tempo, o Lucas tá parado! Mas a gente não vai ficar parado, não, querinha? Luciano, não me espera! Calma, calma, calma. Tarona, moço! A gente ficou toda a condição, viu? Mas foi o melhor que deu pra arranjar. Trouxe que ia perto. Corre, motorista! Tirando pro projeto! Projeto o quê? Essa pô vai direto pra casilha. Eu dei um teste! Olha aqui, ô filho, o máximo que eu posso fazer é deixar vocês ali na Avenida Brasil. De lá vocês tentam pegar um táxi, valeu? Sim, eu não posso pegar isso aí. Pelo amor de Deus, mas o preço é muito de um táxi. Tá, chão, tá. Vamos ficar de olho, de olho. Tá de pazinho, ó! Eu tenho muita raiva disso, das coisas dar errado. Quando tem que dar certo, quando a gente vai sair e não acha um Uber. Quando a gente realmente está com presta, tudo dá errado. Ai, não acho eu tá de paz em nenhum, vim agora. A gente tá sem sorte mesmo, hein? Ô motorista, anda logo, meu filho! Eu tô atrasado, então para, vá! Ô filho, eu preciso parar pra pegar os passageiros, ô! Vem, 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 vem! Isso é uma saia! O puta aqui, o saço vai demorar muito, moça! Eu não peço, vem, vem, vem! Bom, senhor, senhor assaltante, eu posso fazer o seguinte. Eu vou mandar a carteira pro senhor pelo correio, eu juro que eu vou mandar. Tem isso aqui! Fica quieta! Boa, descendo, descendo. Vai descendo a grana, liberando tudo aí. Tem! O saço vai demorar muito! Vem, motorista, vamos! Volta pro volante, Projac tá longe! Pode parar aí, não vai pra lugar nenhum! Sua vacilona! Calma aí, calma aí, amigo, calma, calma! Eu vou para o Projac, senhor ladrão! Peraí mesmo que não vai pra lugar nenhum! Você vai se não alotar! Fora uma bola! A mieda, velho! Eu vou te pra onde é que eu vou me derrubar na boca! Desgraçado! Bora, carinha, vambora, vem! Como é que vai fazer agora? Tudo isso porque o Binho tem aquela coisa, gastando dinheiro, é umas frescuras assim, é um maquinismo, como ela diz, que é sem tamanho e que infelizmente acaba prejudicando. Que vai ser do meu sonho, Binho! Calma, calma! Eu vou dar um jeito, olha, olha! Eu guardei o dinheiro aqui, ó! Ainda dá pra gente pegar um táxi, vem! Moço, você tá fazendo teste pra porteiro! É o quê? E aí? Deixa eu explicar pro moço, é o seguinte, é que a minha namorada, ela veio fazer teste pra ser coleguinha do Caldeirão do Hulk. Ah, tá, eu vou ligar pra produção do programa. Tá bem, se minha roupa tá boa, minha roupa tá amassada. Tá ótimo. Tome, eu quero tudo. Tá linda, que a minha vai arrasar! Moço, moço, sinto muito, mas vocês chegaram atrasados, o teste já acabou. Como assim? Ah, não, gente, uma pura sacanagem, ele tendo dinheiro todo o tempo e fazer isso. Ai, Jesus. Me desculpa, mas nesse momento eu estaria culpando ele, sim. Eu nunca mais vou lançar você no Hulk. Eu vou embora também. Eu não tenho ninguém aqui essa hora? Raquel, a Raquel não fez o teste. Ela amarelou? Não, a culpa foi minha, eu que estraguei tudo. É que eu não quis pegar um táxi pra economizar e acabou que a gente chegou atrasado lá no teste. Não fica assim, vai. Coisas acontecem. Eu não me reformo. Conformo? Conformo ou sem forma? Mãe, o Robson devia ter deixado pagar aquele maldito daquele táxi. Mas não! Minha filha, vai ver que o seu namorado, vai ver que ele tava desprevenido. Ele não foi no banheiro pra desprevenir. Mas o que é isso, Raquel? Sai tanta coisa assim. Uma mente muito paranormal. Continua aquele mesmo marxista. Machista. Pleno e um matura. Pobre, orgulhoso. Principalmente a Raquel, que é bonitinha e tá começando a fazer sucesso. Não tem jeito não, Robson. Não tem jeito. Você nasceu pra viver sozinho. Sozinho, pobre e burro. Basta na, filho! É, vai bastar, vai! Volta essa agora. Ficar chorando que nem mocinha. Tome um cafezinho para levantar o ânimo. Não é café que vai resolver meu problema ou não, Damastor. Meu problema é que eu não tô à altura da Raquel. A senhora da Raquel começou a subir na vida justamente quando encontrou o senhor. O senhor só dá forças a ela. Sei não, Damastor. Sei que hoje ela tá muito chateada comigo. A essa altura ela já esqueceu esse probleminha. Por que que o senhor não faz uma visita pra ela? Vai lá. Leva uma flor. Essa moça não é por tanto, senhor. Você acha, Damastor? Acho. Damastor, me desculpa, meu amor. Eu sou uma besta mesmo. A Raquel, eu prometo que da próxima vez eu deixo você pegar o táxi que você quiser. Não, assim também não. Assim parece que eu mando na menina. Isso mesmo, meu filho. Fala o que vier no coração. Já vai estar no lucro. Vai ser sincero. Nada ensanhado. Quem sabe ela não te perdoa. Já vai! Vem. Pra você. Eu queria que você soubesse que... Que eu sou uma besta mesmo. E... Que flores são aquelas ali, Raquel? Bonitas, né? Tá recebendo flores de outro homem, Raquel? Me dá o cartão, vai. Deixa eu ver. Toma, cartão. Ó. Foi um prazer estar com você. Tá branquíssimo. Bocudo! Tô me sentindo mal por ter feito você perder o teste lá do Caldeirão do Hulk, sabe? Bem, nem fala disso. Nem fala disso que eu fico com vontade de morrer. Fica triste, não. Vai, meu amor. Por favor. Por favor, você, Bim. Vai embora. Mas galinha. Vai. Sabe por quê? Eu tô tão triste. Que eu tô com vontade de dormir. Pra ver se passa esse dia horrível. Por favor, calinha. Vai embora, Bim. E acaba que o primo dele tem muita razão. A Raquel é jovem. Ela tá conquistando as coisas. E conviver, viver com a pessoa assim. Que de uma certa forma, em vez de somar, acaba prejudicando seus sonhos e sua vida. Já vai pra um outro lado. Já perde aquela coisa de namoro saudável. De felicidade. De algo natural. Eu vim ver como é que você tá, mas se você não quiser conversar comigo, tudo bem. Eu vou embora. Não, Bim, fica. Eu já melhorei. É que quando eu lembro do Lu, aí eu fico assim. Eu faço qualquer coisa pra te deixar alegre, feliz. Eu peço que você não me deixe chegar atrasada mais nos lugares. Eu prometo que da próxima vez eu deixo você pegar um táxi. E se eu quiser um táxi numa hora que não tem um táxi? Aí não tem muito jeito não, Calinha. Só tendo carro mesmo. Eu tive uma ideia. Raquel Santos vai comprar o carro. Mas Raquel, você não sabe dirigir. Mas eu aprendo. Bibi. E agora vamos começar a tão saga esperada por todo mundo, né? Eu vi os comentários de vocês falando, não tira as cenas. Não tinha nem como, né? Não tem nem como. Tira essa ideia de aprender a dirigir da cabeça, pelo amor de Deus, vai. Para de nóia! Dirigir é fácil. Olha. Não, não é minha. Já fez a sua primeira vítima no trânsito sem ter entrado dentro de um carro. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar viúvo antes de casar, né? É. É. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos ao auto-escola Valdir. O que foi? A gente veio da escola errada. Eu sou baixinha. É, ele falou assim, escola para autos. Auto de automóvel. Seu Valdir, então pode colocar meu nome em cima, eu quero aprender a pilotar. E qual a categoria? A mais alta possível. É categoria o tipo de veículo que a senhorita vai aprender. Categoria A é para motos, categoria B é para veículos de passeio. É T de trabalho. É categoria B mesmo, moço. Pera aí. Alô? Oi, primo. Estão querendo roubar o Adamastor? Primo, fica quieto aí. Bora, querinho. Depois a gente volta e continua. É, começa tudo de novo. Tudo de novo. É que o tal do Carniça disse que não vai abrir mão do Adamastor de jeito nenhum. Por que será que esse bandido quer ter um mordomo, gente? Parece que foi ideia da mulher dele, patrãozinho. É só pegar o seu Olavo Copas e mandar ele no lugar do Adamastor. Ele não faz nada direito mesmo. Uma vírgula. Não tem jeito não, gente. Eu vou ter que ir lá conversar com esse bandido. Binho, mas não é perigoso? E é isso, gente. Uns donos ali da quebrada que se acham os mais mais. Se esmaram com o Adamastor. Viu que ele tem uma boa pinta, que ele é um empregado, um mordomo. E agora querem simplesmente raptar ele, pegar ele pra eles como se fosse uma coisa que você compra. Uma coisa que caiu no chão e você pega, achado, não é roubado. Tá bem nesse naipe. Eu sou da área, eu moro aqui há muito tempo. Eu só me respeito. Onde é que tá esse Robson? Até agora nada, olha a hora. Meu sistema tá ficando nervoso. Bora, gente! Levanta! Bora! O tal do Cariceiro lá não concordou em liberar o Adamastor, foi isso? Não concordou e mandou um bandido para o culto pegar a gente. Calma, doutor Olapenso. Bora, carinho. Calma. Vamos, Priya, vamos. Ajuda aqui, menina. Cadê eles, meu irmão? Levanta. Coge, vem. Meu pai do céu, olha a quantidade de bandido que tem ali, primo. Que raiva. São pessoas que acham que são melhores que todos, que têm poder, que eles que mandam. Mandam em nada. Quatro, vinte. Graças a Deus. É isso, Raquel. Na realidade que o José Henrique vive agora, pra ele vai ser um lucro eles morarem aí. Já que ele vai conseguir comer, porque nem dinheiro pra isso ele está tendo. Tá uma pindaíba que só vendo. Esses dias ele colocou as pessoas pra morar aí como aluguel. E essas pessoas assinaram o contrato e que se as pessoas desistissem, elas teriam que pagar uma multa. Uma multa altíssima. E ele ali fez de tudo pra que as pessoas desistissem de querer morar lá. Só que não deu certo, né? Porque ele achou uma pessoa grande que ele falou alto, ele já abanou o rabinho. Acontece que isso tudo aqui legalmente agora é meu. Você não sabe do que eu sou, cara. É um meme ambulante mesmo. Me rajo, me acabo. Não dá, não. Tem nem como agarrar o ódio dele. Que sol tem, seus malfeitores? Regra número um. Eu mando. Poupa, peraí. Vai querer mandar em tudo sozinho agora? Quem foi que gastou dinheiro pra comprar essa mansão? Eu. E quem é que vai trabalhar pra sustentar essa mansão? E quem passou a perna nos dois pra roubar essa mansão? Deixa pra lá. Essa placa significa o quê? Praia à frente. Praia? É, olha os andations. E essa aqui significa o quê? Açougue. E essa aqui? Pista de carros dançantes. E essa aqui? Proibido usar laço de fita no cabelo. Você estudou essas placas? Não, professor. Eu não estudei. Sabe por quê? Porque como você vai ajudar uma figura? Pra você estudar, você tem que ter um texto para você ler o texto. Eu gosto de ler. Sabe? Eu sou uma pessoa muito intelecta. Não vai ser fácil, não. Professor, posso falar com a Raquel um minutinho? Ela tá mesmo precisando de um desgancinho. Certo. Por favor. E esse negócio de autoescola me dá um pavor. Me dá uma crise de ansiedade que foi punk, foi difícil. Ai, Jesus, é uma coisa assim que é o sonho de muitos. Mas não desejo para ninguém não, viu? Foi muito difícil para mim. Vem cá. Eu tenho que te falar uma coisa muito importante. A Sheila tá morando lá na mansão. O quê? Eu não quero! Mas eu só tenho a mansão para morar, gente. Então expulsa aquele ferido de gaita de lá. Mas a mansão não é mais minha, Kelly. Eu não posso expulsar a Sheila de lá, gente. A Raquel está coberta de razão. Viu? A mamis falou. O que você está falando? Kelinha. O outro? Raquel. E pelo visto, só a Raquel mesmo sabe que não dá para criar cobra criada. Não dá para conviver. O bote é certeiro. Você nunca faz nada do jeito que eu quero, Ben. Eu tenho que aceitar o seu orgulho. Mas você não respeita o meu ciúme. Nesse caso, eu não posso fazer nada, não, Kelinha. Se você aceitar o meu dinheiro, a gente podia comprar um apartamentinho. Eu não vou aceitar o teu dinheiro, tá? Eu não vou aceitar isso nunca! Volta aqui! Raquel, volta! Você nunca faz nada do jeito que eu quero, Ben. Sou uma besta mesmo. Filha, eu também acho que você não devia dirigir, não devia tirar carteira. Mas, pai, você quer que eu dirija sem carteira? Na minha opinião, você, você não nasceu para dirigir. Se eu tiver meu carro, eu não vou perder mais a hora. Você pode muito bem esticar o seu braço e pegar um táxi. É, pai, mas um táxi não passa toda hora. Oi, Robson. Oi, Sheila. E aí? Levantamos a parede hoje? Ah, Sheila, nem fala, viu? Tô morto descansado, viu? Não quer que eu faça uma massagem para relaxar, né? Sheila, pra falar a verdade, eu acho que eu vou subir e vou cair na cama, viu? Ahá! De boba, ela não tem nada. Foi logo, ó, pela janela. Qual a desculpa? Nenhuma, não tem como. Para, Galinha. Para, você que... Eu quero que ela saia da sua casa. Escuta aqui, essa casa também é do Henrique e minha. É da sua perigência. Para, privado. Não será essa da minha maçã? Essa é uma bisgoia. Você tá querendo roubar a minha herança. Para, gente. Para, para. Para, gente. Eu não vou sair dessa casa nem por um decredo. Para. Parou. Põe um a um no olho da rua. A unha. Entenderam? Essa placa significa o quê? Proibido passar trator em cima de lambesgóica. Mas eu passo. Eu passo mesmo. Eu sou ruim mesmo. Concentra. Essa aqui é facinha, né? É para construir um muro entre o Robson e a Sheila. Vamos deixar o resto para amanhã, né? O que eu tô vendo é que só tem a Raquel de aluna nessa sala. Cadê o povo que interage? Cadê o professor que corrige? Não tem isso. É só comer dinheiro. A autoescola é comer dinheiro do povo. É. É bom mesmo, né? Tchau, viu? Que triste. Fala, Raquel. Ô, Raquel. Que bom que você chegou aqui. Ô, Felipe. Raquel, você está atrasada. Decorou o texto? Claro, professor. Gravando. Vai, Raquel. Solta o meu nome, sátira, pôr. Eu fiz mais de novo. Tadinho. Não solta nada. Solta. Solta. Vai acabar com você, é uma maluca. Vai, o que é isso? Isso não tem cabimento. Acabou. Não, vamos embora. Foi tudo um grande mal entendido. Vocês estão demitidos. Sempre o Robson. Dessa vez, de uma maneira não tão presente, mas presente em pensamentos de Raquel. É fogo, né? Quando começa, assim, atrapalhar, ir para outro lado. Está, assim, tudo ficando muito distante, longe dela conseguir alcançar os sonhos, os objetivos. Eu fui demitido, demitiu o Felipe também, coitadinho. Não, não dá certo para mim. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa acontecendo na sua vida. O quê, mãe? O Robson, por exemplo. Ah, ela te ama tanto, filha. É, mas não quer casar comigo. Ainda por sempre, está morando com aquela lambiscreia da Sheila e a minha unha não cresce. E também eu não consigo passar na primeira etapa da autoescola. Não fica assim, mãe. Só porque tenho por ela uma pressilência Ô, Kelinha, não fica assim, meu amor. Mas olha, pensa, você tem teu trabalho, belezoca. É, mas coitado do Felipe. O Felipe é novo, logo, logo ele vai arrumar um trabalho muito melhor. E você também. Diz ele sabendo o quanto é difícil arrumar um trabalho. Sem contar que esse dinheiro estava sendo muito bom para o Felipe, porque ele vai casar. Ele colocou ali na cabeça que quer casar com a namorada. Então era um dinheiro que estava ajudando para um sonho, para esse sonho. Esse modelo é tão legal. É um trabalhão danado, né? Confesso que eu não gostava muito de ver minha namorada lá pendurada, em cartaz. Eu não gostava, não. O meu noivo está feliz com a minha desgraça. Ô, Raquel, não fala uma coisa dessa. Eu estou uma frangaçada. Para, Raquel, você não é fracassada. Para de chorar. Parei. Pode pedir qualquer coisa, qualquer coisa para te deixar feliz. Então manda a Chele embora da mansão. Isso aí não vai dar para fazer, não. Sabe aqui. É uma coisa que está, sim, fora do controle dele. Só que o que não está é a tesoura. A tesoura é para ele cortar as asinhas da Sheila. É só ele não dar liberdade. Pronta para a sua primeira aula prática de direção, né? Prontinha. Professor, é normal usar essas roupas engraçadas? Olha, na verdade, isso depende do talento do aluno, né? E aí eu fico me perguntando. Como que ela passou no exame psicotécnico? Como? Me diga. Está parecendo eu, né? Que eu não tinha noção nenhuma de como que era feito esse exame. E estava jurando, achando que era só com uma psicóloga. Olha a mente da criança, né? Olha a mente do palhaço. E aí eu fui sem óculos. Foi uma verdadeira confusão. Mas eu passei. Fiz os pauzinhos, mas passei. E a Raquel? Como que foi? Será que teve? Ah, meu Deus do céu. Está vendo? Já esqueceu. Antes de ligar, tem que verificar se o carro está engrenado. Mas, professora, o senhor então deveria ter pegado um carro mais mansinho. Eu não gosto de carro que se engrena por qualquer coisa. Está muito, não precisa acelerar tanto. Está. Desfaz, querido. Eu acho que deu problema. Mas eu estacionei direitinho, você viu? Ela estacionou direitinho, né? O mundo que está torto. Então vamos de novo? Não, não, não. Não, não, não. Porque o tempo da aula acabou, sabe? Não acabou nada. Acabou nada. São 45 minutos de aula. A gente só fez 10. É que no início as aulas são assim, mais curtas mesmo. Você não teria uma pessoa assim com muito bom humor para começar a te ensinar a dirigir nas horas vagas? Porque lá em casa o povo é tudo contra. São dois erros gravíssimos aqui. Dois não, três. A falta de coragem do professor. A dica de dirigir sem ter uma carteira. E o mais principal, a roubaleira. Até roubando o tempo eles roubam. Meu Deus do céu. É, sabe as pessoas. Será que o senhor consegue trazer amanhã um carrinho mais manso? Carro não é cavalo. O senhor está muito enganado. O povo fala assim, aquele carro ali tem de ser quatro cavalos. Traz um carro manso. Tá, bonitinho. Tá bom, tá? Bom, gente, é isso. Finalizando mais uma parte. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. E até as próximas partes.